Olá, meu nome é Nelson Faria e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os intervalos no braço. Intervalos no braço é uma coisa muito importante, é super importante que você domine os intervalos, porque toda música é feita de intervalos, se você não sabe ainda quais são os intervalos, nós vamos ter um curso bem completo de teoria lá no canal Fica a Dica Premium, te mostrando todos os detalhes dos intervalos, como é que se classifica, como é que eles são, o som deles e tal. Mas hoje eu queria já dar uma pincelada nisso aqui para vocês, porque é uma matéria de vital importância. É você conseguir saber a distância entre duas notas e conseguir saber qual o som disso e aonde isso se encontra no instrumento. Isso, para se fazer música, é fundamental. Então, eu tenho um macete que eu uso, que eu vou passar para vocês. Então, hoje é um dia de passar um macete. Eu tinha um professor de matemática que brincava assim, que era o macetão do dia, e ele dava uns macetes, e aquilo me ajudou muito. Então, o macetão do dia hoje é esse. Você relacionar os intervalos com melodias, com músicas que você conhece. Porque tem alguns intervalos, tem algumas músicas que são, assim, de todo mundo conhece, é fácil de conhecer. Aqui no Brasil, por exemplo, o hino nacional, todo mundo conhece o hino nacional. Então, por exemplo, o hino nacional, ele começa com uma quarta justa. Esse é o som de uma quarta justa. Então, se eu tenho uma nota aqui, por exemplo. Isso é a quarta. Guarda pelo começo de uma melodia que você conheça. Então, onde está a quarta? A quarta está aqui embaixo. Então, se eu quero tocar uma quarta, em qualquer lugar que eu esteja. Está aqui. Então, isso é uma forma que está no ouvido mesmo da gente, de encontrar os intervalos. É bom você ter uma musiquinha para cada intervalo, para todos os intervalos. Segunda menor, segunda maior, terça menor, terça maior, quarta justa, quarta aumentada, quinta justa, quinta aumentada, que é a mesma coisa de sexta menor, sexta maior, sétima menor, sétima maior, oitava, tudo. Até o latido do cachorro, a gente tem que saber que intervalo é. Calma, fi. Já que o cachorro parou de latir, vamos continuar. Por exemplo, segunda, segunda menor, o incensatez. Se eu começo aqui, por exemplo, isso é uma segunda menor. Então, eu já sei que segunda menor, quando eu fizer uma segunda menor, já sei qual é o som e sei onde ela está. O parabéns para você, por exemplo, parabéns, qualquer tom que você esteja, escolhe uma nota qualquer. Parabéns, segunda maior, porero, terça menor, é a mulher rendeira. Então, você tem uma nota qualquer, por exemplo, essa nota aqui. Tá aqui. Terça maior, eu sei que vou te amar. Então, vamos supor que eu pego uma nota qualquer aqui. Vai em todos, vai em todos os intervalos. Não adianta muito eu falar aqui as músicas que eu uso. Posso até falar todas, mas o importante é você encontrar as músicas que você conhece bem. Tem bem lá na cabeça. Por exemplo, eu uso para a sexta maior o Days of Iron and Roses, que é... Mas nem todo mundo conhece a música, então tem gente que prefere usar. Essa todo mundo sabe, né? Então, poré, isso é uma sexta maior. A sexta menor é... Manhã de Carnaval. Então, se eu tenho uma nota aqui... Que intervalo é esse? Sexta menor, porque é o Manhã de Carnaval. Com isso, você vai ficar com os intervalos no ouvido. Vai ficar com todos eles no ouvido. Oitava, justa, é aquela... Você pega aqui. Somewhere over the rainbow, poré, turê... Tá aqui. Para a sétima menor, eu uso uma música do Flávio Venturini, que é ótima, que o Milton Nascimento gravou. Que é aquela... Por exemplo, se eu começar aqui, nessa nota... Pã, clareia, amanhã... Então, pô, né, pô, né, turê, turê... Tá? Tem os intervalos que são mais chatinhos. Por exemplo, a quarta aumentada, eu uso a segunda parte do Manhã de Carnaval. Não tem muita música que comece com uma quarta aumentada, mas é aquilo que eu tenho aqui, ó... Que só, que só teu amor procurou... A quinta, justa, eu uso uma música do Djavan. Que é... Um raio de luz por ar... Um raio de luz por ar... A ilha. Também pode ser aquela música do Ginga, que a Ilha Regina gravou. O boleiro do Satã, que é... Você me chegou, você... Isso é a quinta, justa. É... E a sétima maior, que também é um... Bem capcioso, é difícil encontrar uma música que tenha sétima maior, assim... Então, o Tony Horta fez essa... Essa... Música, que chama Saguim, que começa... Com uma sétima maior, que é um intervalo mais complicado. Sendo uma coisa assim... Menina... Poli, poli... Ó, rainha Saguim... Menina... Menina... Isso é a sétima maior. Então, é isso. Faça a tua lista e compartilha aqui com a gente. É... Coloca aqui nos comentários... É... Quais são as músicas que você usa... Ou quais são as músicas que você descobriu... Que tem um intervalo, que tem outro... Que você pode estar ajudando muita gente. É... Essa... Essa... Essa colaboração, assim... É uma coisa que é muito bacana. Quanto mais a gente... É... Ajuda e contribui... Mais... A gente... É... É... Acaba se sentindo também... De uma certa forma ajudado. Eu acho que tudo na vida tem uma... Uma... Mão dupla, né? A vida é como um espelho, né? Tudo que a gente... Faz bacana, acaba... Voltando pra gente também. Não que você faça com esse intuito, mas... É... Uma atitude proativa na vida. Uma atitude positiva. Sempre gera coisas positivas e bacanas. Então... É... Eu aconselho isso. Vem aqui. Gaste um tempinho. Bota ali as músicas que você... Que você conhece. Que estão naqueles intervalos. Que você com certeza vai ajudar... Muita gente a também desenvolver... Os intervalos no braço. Tá bom? E pra fazer um aprofundamento dos seus estudos... Eu quero indicar aqui mais uma vez... O canal Fica a Dica Premium. Se você ainda não conhece... Se você não passou lá pra conhecer... Passa pra conhecer. A gente... É um canal pago. É... Com valor simbólico. Mas... Além de ter um valor simbólico... Ele também tem... 15 dias de... De teste gratuito. Então você pode assistir todos os vídeos do canal... Gratuitamente. Durante 15 dias. Se você achar bacana... E achar que... Vale a pena continuar... Você continua. É... Mas... Se você... Também achar que não é a tua hora de estar ali no canal... Você... Sai e não vai ser cobrado nenhum... Centavo do teu cartão. É... É... Então é isso. Fica a dica. Dominar os intervalos no braço. Tchau. 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 Tchau.